Quais são os apetrechos permitidos na pesca? O que pode, o que não pode? Tarrafa, linhada, molinete, qualquer. Bora lá, vamos comentar sobre isso. Pescador amador, que é a pesca que nós estamos tratando aqui, a modalidade de pesca amadora. O pescador amador, ele pode um caniço simples, que é essa vara de bambu, ele pode um caniço com molinete, ou seja, uma vara com molinete ou uma vara com carretilha. Somente esse apetrecho que ele pode utilizar. Ele não pode usar mais nenhum tipo de apetrecho. Eu sou o pescador. Eu tenho a licença. Desculpa, Garcia. Aí eu estou com o meu filho. O meu moleque lá tem 15, 16, 17 anos. Ele está comigo. Ele se apremiar, pegar, o que acontece? Ele pode estar junto do barco? E aí? Vai ter aquela briga de argumentos. Corretamente. O menor de idade, ele não tira a licença de pesca. Mas ele pode estar junto do marco ali, com colete? Ele pode, mas não pode estar praticando a pesca. Ele pode estar acompanhando devidamente o colete, salva-vidas, que a gente recomenda muito. Nós recomendamos muito para evitar acidente no rio. Mas ele tem que estar. Ele tem que estar de colete certinho. Mas ele não pode estar praticando o ato de pesca, porque ele não é habilitado para tal situação. O colete nada mais é do que o cinto de segurança no veículo? Corretamente. Pela parte das estradas, o colete na parte aquática, se trata desse. Ô Garcia, o Dourado está proibido em todo o Mato Grosso do Sul. A gente sabe disso. Não interessa qual o tamanho. Isso. A lei 5.321, ela é de fevereiro de 2019. Ela proibiu um período por cinco anos. Tá certo. Quando foi agora, ela é de 10 de janeiro de 2019. Ela teve em 2024. 10 de janeiro de 2024. Ela perdeu a validade dela. Porém, ela foi... O governo do estado decretou proibindo a lei 6.790. Proibido por mais um período de um ano. Certo. Então, a pesca no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, da espécie dourado, ela não está permitida. Outra coisa. Nem pra levar e nem pra comer na localidade? Pra nada? Pesquei e tá no... E eu quero comer lá. Não pode? A única modalidade que está autorizada aqui no nosso estado é a pesca e solte. Então, ela não é proibida. A legislação, a lei 6.190, ela é bem clara. Ela fala que é proibido, né? Desde a pesca, né? Do embarque, do depósito e da comercialização do dourado no estado do Mato Grosso do Sul.